Opa, hoje vamos falar do teste da nossa antena, monitorando uma repetidora aqui do grupo aqui, tá? Rancho da Amizade, com a antena original e com a nossa antena Dual Band aqui pra BioFing, com adaptador pra SMA. Estamos monitorando com dois Hades, um BioFing aqui 9R e o 5R, e outro 5R com a antena original pra gente fazer um comparativo aqui, tá bom? Então agora segue isso tudo completo, ó, a antena ligada aí no analisador de espectro, né, site master, e a antena operando na prática mesmo, monitorando a repetidora aqui, 145-310, do grupo da Amizade aqui. Eu estava recebendo a AppLink e a DownLink em alguns momentos aqui, porque eu consegui receber as duas pontas, né, o cara transmitindo pra repetidora, esqueci de falar o nome do amigo aí, e a repetidora transmitindo pra mim. Então com os dois Hades estavam monitorando a AppLink e a DownLink. Vamos ver aí nossos vídeos aí, bom vídeo e um abraço aí pro grupo aí Rancho da Amizade, hein, que autorizou usar o áudio gravado aqui. Um abraço pra vocês aí. Um abraço. Monitorando aqui ó o grupo ó. Rancho da Amizade Uplink E dá o link aqui Tá vendo? Tá vendo que os rádios recebem aqui O que tá cantando no original Nem recebe Tá vendo? Recebendo De nada aqui Essa é a nossa antena aqui Dual Band de aço inox Bom Isso aí, um abraço aí No horário E é isso aí Valeu, um abraço aí E 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 aí A CIDADE NO BRASIL